Olá pessoal, sejam bem-vindos ao New Show. Assista agora ao resumo diário da sua novela preferida. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Capítulo 391, quarta-feira, 13 de novembro. Débora e Afonso ficam sabendo da mudança de Poliana e sua tia para a casa de Otto e tramam planos para acabar com o relacionamento de Luísa e Marcelo. Bento pergunta à tia sobre o andamento do projeto de suas pernas. Filipa é denunciada como praticante de bullying no podcast do colégio e começa a sofrer ataque nas redes sociais após o episódio. Lindomar conta para Arlete que foi convidado para participar do domingo legal. Brenda leva Jeff para conhecer seus outros amigos, mas o menino não se dá bem com a nova turma e fica enciumado. Gael e Benício ficam desolados ao ver a placa de aluguel em sua casa. Verônica escuta o podcast e escuta a denúncia para sua filha. Roger vai até a casa de Glória, encontra Antônio conversando com Nancy e ameaça contar para sua mãe que ele está recebendo visitas sem o consentimento da dona da casa. Gael, Benício e Yasmin decidem fazer de tudo para dificultar o aluguel da casa que moram. Pendleton convida algumas pessoas próximas a Poliana e Luísa para um coquetel em sua casa. Gael, Benício e Yasmin